Ninguém sabe como viemos pra essa terra. Uma terra cheia de magia e perigo. Esse é meu pai, rei de Dumbrock. Esses são meus irmãos. Estão mais pra peixinhas. E essa é minha mãe. Ela tá no comando de cada dia da minha vida. Uma dama não coloca suas armas sobre a mesa. Ai, mãe. Ela não me escuta. Finge que sou merida. Fale comigo. Eu não quero me casar. Eu quero ficar solteira e deixar meus cabelos soltos ao vento, cavalgando no vale, disparando flechas ao pôr do sol. Cada um dos primogênitos deve competir pela mão da linda donzela. Eu vou competir pela minha própria mão. Não ouve disparar outra flecha. O que aconteceu com a filha comportada que eu conhecia? Eu quero um feitiço que mude meu destino. Ok. O que de pior poderia acontecer? Eu não esperava isso. Se você tivesse a chance de mudar o seu destino, você mudaria? Eu não sei. Eu não sei... Não sei. Eu não sei. Abertura